E 2016 não foi um ano bom para o setor imobiliário, viu? Tanto a venda quanto a alocação deixaram a desejar. Os desafios para reverter a situação agora em 2017 são grandes e vão depender de quesitos como diminuição do desemprego, desaceleração da inflação e redução de taxa de juros nos bancos. Quem procura imóvel para alugar ou comprar tem opção de sobra em Arassatuba. Segundo Kleber, que é diretor de negócios de uma imobiliária, só a média de locação mensal passou de 35 para 20 entre o primeiro e o segundo semestre de 2016. Além disso, houve mudança nos valores mais procurados. Quem procurava imóvel de 1.500 começou a procurar de 1.000 e assim sucessivamente. Muitas pessoas voltaram a morar na casa de pais e parentes para não ter esse custo do aluguel dentro da sua renda mensal. A quantidade de placas mostra que disposição é o que não falta para vender ou alugar o imóvel. O que falta mesmo é crescer a procura de interessados. Por isso, os desafios para 2017 são grandes. A melhora do setor depende de diversos fatores, como desaceleração da inflação e mais emprego. A venda e desemprego, a tendência da família é de redução de despesa. E uma das primeiras coisas que ele vai cortar é o aluguel. Se há desemprego, não tem como a pessoa pleitear um financiamento que ele não tem o cadastro dele aprovado. Então, as vendas também foi um ano realmente difícil para a venda no mercado imobiliário. Os donos de imóveis, segundo o Kleber, também vão ter que dar aquela forcinha para facilitar as negociações. Hoje a oferta é muito maior que a procura, principalmente no segmento de aluguel. Então, hoje quem procura um imóvel bom para morar consegue negociar melhor, consegue morar em bairros anteriormente muito valorizados. Então, hoje o proprietário que quer o imóvel alocado tem que negociar para que o imóvel não fique vazio.